Oi gente, cheguei agora da rua, hoje eu fui almoçar fora, chegamos 5 e pouquinho da tarde, agora é mesmo, aí eu tá atrovejando, eu nem tomei banho, só lavei as mãos bem lavadas e pus essa roupinha fresquinha e deitei aqui pra ver televisão, ó quem veio, ó quem veio, ó quem veio me fazer companhia. E desmai, minha mãe se consiga, mamãe, esse bichinho aqui, ó, não me larguei pra nada. Ai, graças a Deus, hoje não fiz nada, só descansei, hoje é domingo, fui almoçar fora, tava gostosa comigo, hoje foi o aniversário da mãe de Zezé, 92 anos, aí nós fomos almoçar lá na casa da mãe, da irmã dele, que a mãe dela agora mora com a irmã dele ali, no bairro próximo ali. Fomos e voltamos de Uber, porque ônibus no domingo não adianta querer mexer muito, porque lá é longe, um pouco longe, né? Rana, vamos descer, Rana? Ai, que sensação, tem aí, olha, não tem nada, tá coçando os quadril aí? Ai, ô meu Deus, vamos descer aí, Rana? É, gente, não é difícil demais, né? Aí tava aquele calorão, eu coloquei essa roupinha pra cima, aí ó, se eu vou falar dessa, que vamos descer ela, que ela vai descer também. Vamos descer. Vamos descer, então, amarela? Fala pra ela descer, ela reganha, é... É tudo, é o trem. A budeca da televisão só anda sem sinal, ai, eu mereço. Ó o meu hack, como é que tá feio, que meu remédio é pressão, gente, ó. Nossa, mas tá bem... Meu, meu, a coisa tá acabando. Esse hack tá bagunçado demais, ai, meu Deus. Mostrar pra vocês como é que tá. Coloquei esse hack com os livros aqui. Nossa, gente, tem um relampejou, ó. Ai, vamos ver se eu limpo essa... Ó. Trovejando. Trovejando e com cara de chuva. Acabando que eu coloquei a prateleira ali de novo, gente, ó. Coloquei ela lá de novo, ó. Aí eu coloquei essa mochila, coloquei aquela caixa. Lavei os paninhos de poeira ontem. Ontem eu dei faxina na... Na azulejo da cozinha todinha. Eu ia dar só naquele... Onde tá o fogão. Aí eu acabei e dei na cozinha toda. Limpei as paredes da cozinha toda ontem de manhã. Aí lavei os paninhos no final e deixei ali. É... Eu agora vou decidir que não vou... Vou ver se eu consigo, né. Não vou mais pintar cabelo. Vou deixar ele ficar todo branco, todo grisalho. Vou ter que conseguir, porque chega de usar tinta. Desde os 26 anos que eu uso tinta. E essas tintas você já viu, né. Eu sempre ouvi dizer que essas tintas não é muito boas, não. Pra saúde da gente, não. Nossa, gente. Que tempinho, ó. Ah, Maria. Todo nublado. Coloquei essas pratinhas aqui pra tomar um sol, ó. Ah. Ah. Nossa, Deus do céu. Que sono. E o meu domingo hoje foi agradável. Foi gostoso. Ai, ai. Descansar agora. Não fiz nada hoje. Hoje eu deixei almoço. Eu fiz arroz e feijão. E pus umas coxas sobre coxa pra assar. Deixei aí pra eles. E, ó. Pirulitei. Ai, gente. Tô desanimada de gravar vídeo. É. Esses dias todos eu tô mandando vídeo lá pra análise. Uns vídeos do nada, assim. De calça e tudo. Ele fala que não dá como eles. Que não é apto para todos os anunciantes. E eu não entendo mais nada nesse YouTube. Eu não entendo mais nada. Pus um lá de calça. Limpar a da prateleira. Ele falou que não é apto, não. Só um pedacinho, assim. Será que se eu arrumar umas roupas transparentes... Ficar... Colocar só um vestido bem transparente, branquinho... Será que vai dar comercial? Porque eu acho que é assim que ele gosta. É assim que dá comercial. Eu tô achando que é isso que tá faltando. Eu coloco uns vestidos brancos todo o trânsito. Tipo uma renda, assim. Só o vestido, entendeu? Eu acho que é assim que dá comercial. Que eu tô percebendo que eu acho que é isso que ele quer. Aí eu acho que eu vou parar de postar vídeo em todos os canais. Eu vou parar de lutar. Eu não vou ficar lutando, não. Já não tô ganhando bolsa nenhuma mesmo. O canal da MEC tá desse jeito. Todo vídeo que dá, põe, não dá comercial. Alguns dão, outros não dão. O Maria Vlog também tá com essa nojeira. E eu não vou ficar lutando, não. Pra não ganhar bolsa nenhuma, não. Quero ver o que eu vou fazer da minha vida. Porque trabalhar aí eu não posso. Vou ver o que Deus tem pra mim aí esse ano. Porque eu já não sei de mais nada. Difícil, né, gente? Olha lá o trem lá da Nive lá virado pra cá. Mas eu acho que não tem nada a ver esse negócio de marca, não. O povo mostra a marca e é doidado. É palhaçada mesmo, sou. Chega a ser palhaçada certas coisas que eu vejo nesse YouTube que não pode estar lá. Como é que não pode se estar lá? E por que essa cisma de o meu... O povo cismou com os meus vídeos? Eu, hein? Cismou com os meus vídeos? Cismaram com os meus vídeos? Cismaram. E eu que não vou ficar criando outros canais. Eu não. Vou ficar com esses canais aí. Deu comercial eu deixo, não deu eu excluo. E vamos excluindo tudo. E eu não vou ficar gravando vídeo toda hora e todo dia, não. Deu comercial eu gravo. Não deu, não vou gravar, não. Olha que bonito que ficou, gente. Essa frente. Tudo verdinho, né, gente? Essa babá é tudo verdinha. Tudo verdinho. Ai, ai. É cada coisa que a gente não entende, sabe? E é muita inveja, sabe? O peso da inveja sobre minha vida é grande. Mas eu tô sempre repreendendo, todos os dias repreendendo a inveja, uma olhada, o olho gordo, a oração contrária. Tudo que não presta que o povo me deseja, eu ponho tudo na mão de Deus, pra Deus resolver pra mim. Que eu não dou conta mais, não. Não dou conta. Ai, eu comi tanto. Ai, eu comi tanto, gente. Nossa, mas a comida tava deliciosa. Ai, tava delícia a comida. O bolo, tava tudo gostoso. Até saí da linha e tomei refrigerante. Eu não aguentei, não. Vi todo mundo tomando, tive que tomar. Farofa sem coisa pra descer, eu tive que tomar refrigerante. E tava um calorão. Ah, vez e outra, né? Comprar aqui pra casa, eu não compro mais, não. Vez e outra, sim, eu tomo. Lá em Montesquilados, eu resisti, não tomei. A gente vai, né? Equilibrando, né, gente? O importante é o equilíbrio. Não é abusar muito, né? Ó, a televisão tava sem sinal, ó. É, Deus. Sei não, viu? Vamos ver. Ó, a televisão tá um, ó, gente. Todo mundo tá pegando sinal direito. Ai, meu Deus. A gente tem que pagar o preço mesmo, viu? Ó como é que tá ali. Tudo nublado. É chuva, né, gente? É chuva. Ó como é que tá ali. E aí, gente. E aí, gente.